Riva de Manda Grande, Puts TV e Tele Arruba, da repetir para o último dia, edição, recordando nosso amigo e colega Puncha Castro. Já viernes, 30 de dezembro, para o número 12, através de Tele Arruba. Vamos observar, do Gabriel, de zoom para nós diante. Passamos por mirar, nos logran e analisar. Passamos por ter esse cambio necessário ainda. Sempre e quando, tenendo na conta um coso, que é sempre de nosso Creador e de Mbomés. E saque tu mensagem combinado com os 20 corações de Trajadores e Tele Arruba. Para mim é um honor e um grande prazer de poder apresentá-vos um dia mais, um dia de vida. Saludos. Tchau. 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 Tchau.